Oi meus amores, boa noite, aqui são 6 horas da noite e eu vou estar aqui gente mostrando para vocês aqui uma farofinha de feijão que eu vou fazer, aqui eu já coloquei o alho, gente eu piquei tudo aqui de junto aqui porque eu estou com um pouquinho de pressa sabe hoje eu não estou aqui não, então eu vou deixar aqui dar douradinha aqui no alho, então gente já mostrou isso daqui, aqui ó eu coloquei aqui gente um pouquinho de óleo mas eu vou colocar margarina, aí aqui gente eu tenho feijão, isso aqui é coentro refogado do macarrão, aqui eu tenho feijão, aqui eu tenho o ovo picadinho que é o que eu vou colocar no feijão e aqui eu tenho margarina, a gente voltando aqui eu tenho aqui um pouquinho de açafrão, só tinha um pouquinho mas amanhã eu vou estar comprando mais aqui ó colorau e pimenta de aveia, hoje eu não estou usando tripé não, agora eu vou dar pausa aqui para baixar a tv, aqui ó gente eu coloquei mais um pouquinho de óleo e aí aqui ó então gente tá aqui ó coloquei duas colheres de margarina, ah eu sei que não faz mal não faz bem né disse que margarina faz mal mas eu não ligo não, então eu coloquei aqui para dar um sabor bem mais especial ao meu feijão, então tá aqui ó, aí o que é que eu vou fazer gente, vou colocar aqui ó, eu não vou colocar o feijão todo não porque, então gente eu nesse feijão aqui eu coloquei ó, tomate, cebola, pimentão, 4 dentes de alho, coentro, pimenta do reino, colorau e açafrão, e duas colheres de margarina, vou colocar mais um pouquinho, tá bom, isso aqui eu vou deixar para mim fazer amanhã, eu vou deixar aqui ó, pegou bem o temperinho, tá vendo, os grãos gente, só para vocês verem ó, aí o que é que eu vou fazer aqui gente, agora, vou jogar aqui a farinha, peraí, então gente ainda no fogo eu coloco a farinha, aí eu falo assim, ai vai escaldar, não, não escalda gente, porque aqui ó, não tem água, tá vendo, só tem mesmo o óleozinho da margarina, então gente eu vou misturar aqui e já volto, então gente já experimentei, tá uma delícia, aí aqui eu vou vir aqui ó, coloquei aqui o ovo duro e o coentro, aí vou misturar, então gente, meu feijão ficou assim ó, ó que lindo, tá uma delícia, né, o que é feijão mesmo normal, o que a gente consome aqui na Bahia, né, o que a gente mais consome, que é o feijão, o carioquinha, né, então tá aqui ó, prontinho, muito gostoso, aí gente, aqui eu tenho né, macarrão, aqui eu tenho macarrão que eu já fiz, que eu vou estar acompanhando aqui né, essa farofinha de feijão, né, e aqui gente eu tenho frango, aqui eu tenho frango cozidinho, né, e aqui eu tenho frango cozidinho, tem um pezinho, tem uma asinha, tá vendo, gente, esse frango aqui tá uma delícia, esse frango aqui é aquele que a gente compra na hora, sabe, que a gente compra, sem ser aqueles congelados de mercado, pronto, sem ser aqueles congelados de mercado, aí eu deixei aqui ó, tá aqui no molhozinho, né, aí o macarrão aqui, e aqui está a nossa maravilhosa farofa, aqui, aqui não tem nada de especial, aqui é um resto de arroz de meio dia que sobrou, então gente, se vocês gostaram aqui da minha farofinha de feijão, da minha janta de hoje, vocês deixem o joinha pra mim né, e pra quem não é inscrito, se inscrevam, tchau, tchau, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, tchau, 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 tchau Obrigado.